Voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo. Pessoal, se você gosta de um bom churrasco ou de uma comida com muita qualidade, você tem que conhecer o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Venha conhecer o Aredes, bar e restaurante, o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Funcionamento de segunda a domingo, com pratos especiais e diferenciados aos finais de semana e feriados. Telefone 2511 3535. 2511 3535. Endereço na tela pra você. Se você é da região do Barreiro e quer saborear aquela bela picanha, filé ao alho, medalhão de frango ou até uma carne de jacaré, vá conhecer o Aredes, tenho certeza que você não vai se arrepender. A turma do Bate-Papo Esportivo está esperando a volta do Leandro, está disputando o torneio lá em Brasília, do Márcio, pra gente poder ir lá visitar o Leonardo. Paulinho, calma, tem que levar o Leandro. Mas tô ferrado, esperar o Leandro, tem que ligar pra ele, então. A gente pode perguntar pro doutor se a carne de jacaré, ela é mais light, né, não? É light? Ela é menos calórica, sim. Aí, ó, tá vendo? Ah, você já... Picanha, dentre outros. É, já foi lá no... Não foi, Fred, já sabe lá. Tem de jacaré, de rã... Ó, mandar um abraço pro nosso amigo Adair Lino, o Dada, que além de estar sempre lá no Aredes, já mandou uma mensagem pra minha equipe, pô, me arruma uma consulta aí, eu quero que você arrume uma dietinha aí com o doutor Lucas pra mim. Dada é o famoso Walter, né? É. O famoso Walter lá no campeonato da MCL. Eu tô sabendo que o Dada tá numa seca de gols aí. Acabou, menino? Acabou? Não, só no campeonato da MCL. No campeonato da MCL. O time de campo da MCL ainda tá devendo, ele tá devendo muito. Qual que é o recorde dele lá? Quantos anos? Não, não, o Fred tem nove jogos sem marcar, o Ricardo Oliveira nove jogos sem marcar e o Dada tem sete meses sem marcar. Que coisa! A situação dele não tá boa, não. Mas falando em ainda parte nutricional, existe isso mesmo, Lucas, como o Rubens colocou aqui? Então pode comer todo dia, um dia, você pode chutar o balde, é isso? É, pra atingir um resultado benéfico aí na perda de gordura, geralmente não é um indicado, né? Esse jejum intermitente tá na moda, então as pessoas geralmente ficam restritas, sem alimentar, é por doze, quatorze, dezoito, até vinte e quatro horas. Então isso muito depende do perfil da pessoa. Algumas pessoas chutam o balde no final de semana e fazem jejum durante a semana pra compensar. Mas o que é remédio pra alguns pode ser veneno pra outros. Então o ideal é avaliar, individualizar e quando necessário indicar a pessoa se ela faz o jejum ou não. E aí, nada melhor do que ir lá na clínica do Lucas Penteão, que fica? Fica ali na Avenida dos Bandeirantes, 766, próxima a Piuí. Hoje somos mais de 34 profissionais, então desde cirurgia plástica, nós temos a equipe com oito nutricionistas, tem nutrólogo, médico do esporte, cardiologista. Então dá pra fazer tudo lá na clínica, né? Que a gente tá numa região muito legal ali. E aí tá convidando todo mundo aqui do programa pra ir lá, fazer um teste, né? Já tô descobrindo que é só ótica, escala que faz milagres não, hein? Doutor Lucas Freire também vai fazer milagres. Doutor Lucas vai pegar meu carro, vai fazer meu filho seu aqui. Na hora que chegar o Paulinho Freire lá, hein? Mas, gente, a esperança é a última que morre, de repente o homem faz um milagre com os dois aí. Ó, Breno, você não tá livre disso não, meu filho. Sua silhueta é na quadra da LCA, olha lá, ele troca a questão. Vamos falar de futebol, que é o que interessa. Vamos falar de seleção brasileira. Seleção brasileira amanhã, na Arena Corinthians, às 4 horas da tarde, enfrenta o Peru pela terceira rodada, no Grupo A, estão empatados os dois na liderança, com 4 pontos. O que a gente pode esperar dessa seleção brasileira? Pressionado, o Tite pode até fazer mudanças, né, Fred? A gente tem que esperar futebol, que até agora não demonstrou. E pode acontecer um triplo empate nesse grupo, né? A gente achava que o Brasil ia ser liderado, ah, Venezuela, Bolívia, Peru. O Peru, entre os três, é o melhor. E pode acontecer um triplo empate. Não é difícil, não, a Venezuela ganhar e o Brasil empatar. Então, é um momento tenso pro Brasil, sim. O risco de eliminação é muito pequeno, porque até o segundo, terceiro colocado, classifica. No campeonato de 12, classificam 8? Também se não conseguiram classificar, pelo amor de Deus, né? Mas tem que mudar. O Everton tá pedindo passagem nesse time. Não sei por que alguns jogadores são intocáveis com o Tite. Tem que empaquetar, não tentou nem um momento, nem entrar algum tempinho pra ver como é que o garoto produz em campo. Tem que apostar mais nesse banco de reservas. Tem que fazer mudanças, não demorar a fazer mudanças e analisar melhor o jogo. O Tite tem falhado muito nessas últimas partidas também. Ó, e amanhã também tem seleção brasileira feminina em campo. Duas horas da tarde, pega a França pelas oitavas de final do Mundial. Ô, Rubens, você tá acompanhando as meninas lá, não? Tô sim. Eu acredito que a seleção feminina de futebol tá ganhando um espaço, né? Até o estilo de jogo, o jogo tem outro ritmo, é diferente. Mas é legal, elas entram com o coração mesmo na ponta da chuteira. A Marta, craque, né? Não tem o que se falar da Marta. Mas vão pegar uma pedreira. A dona de casa, aí você chegou no grande ponto. Vai pegar uma pedreira, é torcer e, quem sabe, pro título mundial acontecer. Porque, Paulinho, a gente sabe que nesse momento aí, decisão, as donas de casa, torcida, vai estar tudo a favor da França. É, mas eu vou torcer muito, Rubens. Torcer muito que essas meninas, elas merecem. Perderam jogadoras importantes antes do torneio. Vou torcer muito pra Marta e a Cristiane, principalmente, que merecem. Você é formiga, né? Que jogadora também, 41 anos. A gente tem que lembrar que a Marta começou o campeonato machucada. Jogou o segundo partido só o primeiro tempo. Agora que ela tá chegando. Tomara que seja o momento auge dela pra ela fazer a diferença em relação ao time da França, que é muito bom. Pelo menos, menos mal, que escapou da Alemanha. Podia ser pior ainda. É verdade. A Alemanha aí era muito mais complicado. Eu acho que ainda tem chance, sim. Tô torcendo, tô acreditando. Bom, agora então, a última passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Olha só, o Breno Henrique, de Venda Nova, comentou que o Cruzeiro tem profissionais em psicologia pra trabalhar com os jogadores, os problemas dentro de campo. E passar pra eles que os problemas extra-campo não são de preocupação deles e sim da direção. Vinícius Rocha, animado com a volta do Otero para o Atlético. Edson de Contagem, gostaria de fazer um comentário sobre o Cruzeiro estar atualmente fazendo muito sucesso fora do campo. Acho que isso é prejudicial ao futebol mineiro em geral. E o Mário lá do Paraná, um abraço pra você, viu, Mário? Sempre participa com a gente. Comentou que o Peru vence o Brasil por 2x1 e deixará o Tite na corda bamba. Que que é isso, rapaz? Tá pesado, hein, Mário? Tá louco. Bom, vamos agora pegar os palpites da nossa turma aqui pros jogos da seleção brasileira, masculina e feminina. Se liga aí. Bola de cristal. Oferecimento Bem Protege. A proteção veicular que você confia. As mulheres primeiro. Ana Cláudia. Vamos falar então de futebol feminino. Seleção brasileira e França. E aí? 2x0 Brasil. Super otimista. Tá aí. Fred Teixeira. 1x1 vitória nos pênaltis. Nossa senhora, vai ser sofrido, hein? E aí, Rubens? 2x1 Brasil. Ó, fala, Paulinho. O homem pra dizer a verdade. Fala aí, Paulinho. 2x1 Brasil. E aí, Lucas? O que você tá postando aí? Vai passar apertado, mas vai. Então aproveita e já manda aí. Seleção brasileira contra o Peru. 2x0 Brasil. O Brasil vai entrar com mudanças. Eu acho que o Everton vem aí. Talvez o Gabriel Jesus também. Mas eu acho que o time vai vir diferente. Porque precisa dessa vitória aí pra alavancar e rumo ao título. Paulinho. 3x2 Brasil. Pô, mas todo mundo quer fazer torcedor brasileiro sofrer, pô. E aí? Eu vou nos 3x1. 3x1, né? Fred. 2x1. Agora é ela. Que é o poço de otimismo. Sem sofrimento, hein, Ana? Olha, Breno. Eu realmente sou muito otimista. Mas eu acho que vai dar 1x0 pro Brasil, tá? Só? É. Tá muito otimista. Imagina se eu não tiver. Pelo menos uma vitória. Valeu, Breno. Valeu. Obrigado pela participação, Paulinho. Obrigado. Obrigado, Rubens. Lucas, obrigado aí pela sua participação também. Bom, quem perdeu o trecho do programa tem reprise 11 horas da noite, enquanto marcado segunda-feira, 1h da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.